Há quem goste tanto de agulhas que até pode passar entre seis a oito horas a ser tatuado enquanto faz crochê. No Oporto Tatu 2015 encontram-se apaixonados pela arte corporal, vindos de todo o mundo para esta primeira edição realizada no norte do país, com mais de 200 tatuadores de estilos bem diferentes entre si. Estás preparada para estar aqui quantas horas? Entre seis a oito. Trouxeste que fazer? Sim, sim. E trouxeste que comer? Demasiado perder tempo. Comer também, senão posso desmaiar ou qualquer coisa assim. O meu bom amigo Juan Carlos, que é o meu tatuador de cabecera, me propus e aqui estamos. Quanto tempo? Llevo tatuando. Uns 10 anos, desde que tinha 18, mais ou menos. Qual é a tua formação? Estudaste ou é autodidacta? Não, autodidacta. Não estudia nada de arte. Uma das ambições dos tatuadores que se deslocaram a Gondomar é mesmo a busca de prémios que lhes confiram um certo renome e reputação. É uma oportunidade de profissionais trocarem experiências, demonstrarem e exibirem a sua arte, que é a arte da tatuagem. Temos diferentes estéticas, diferentes conceitos, porque a tatuagem hoje em dia é muito abrangente do ponto de vista da estética, do conceito e de atitude. E portanto nós temos uma multiplicidade de oferta e de possibilidades em géneros diferentes. O aporto Tatu 2015 realiza-se até domingo parte da receita dos bilhetes reverte para a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Gondomar.